O tradicional conjunto IAPI comemora 65 anos em 2012, com muitos motivos para celebrar. Fundado em 1º de maio de 1947, o Conjunto Residencial São Cristóvão, conhecido como IAPI, representa um dos símbolos da industrialização econômica de Belo Horizonte, no período em que Juscelino Kubitschek era prefeito. Nove blocos residenciais e mais de 900 apartamentos abriam cerca de 6 mil moradores. O conjunto, antes de haver o conjunto aqui nessa área, isso aqui era um terreno alagado e havia uma favela aqui dentro. E o JK estava construindo com o Niemeyer o complexo da Pampulha. Então ele mandou construir um conjunto. Na época falaram que era arranha-céus, coisas muito grandes, para tapar a favela. Só que ele não fez isso. Ele desapropriou o pessoal, indenizou e mandou construir aqui um conjunto habitacional. O primeiro no mundo, no Brasil também, é o primeiro conjunto vertical. Sabe? Habitacional vertical com características de arquitetura da época que estava fazendo a modernização de Belo Horizonte. Centro de variados eventos e festivais, o conjunto passou por recente revitalização, com a pintura externa dos prédios, em que foram investidos 700 mil reais e utilizados mais de 11 mil litros de tintas. A melhoria da qualidade de vida no IAPI tem sido o principal objetivo da Associação de Moradores. Hoje nós retivamos a nossa escolinha de futebol, conseguimos a pintura do IAPI depois de 30 anos de luta, conseguimos a instalação de mais postos no conjunto IAPI, que tinha uma escassez disso. Temos o projeto agora da revitalização da área viagem, com uma lei orçamentária aprovada pelo prefeito, que logo, logo estaremos fazendo isso. Temos a pista de caminhada que vai ser instalada logo agora, foi aprovada pela prefeitura, vai ser feita uma pista de caminhada no entorno do IAPI, onde o pessoal faz a caminhada com mais segurança. A associação faz um movimento para conseguir interagir com a comunidade em seu espaço, ocupar nosso espaço. Ao longo dos anos, o IAPI tomou contorno de uma cidade pequena, onde todos se conhecem, convivendo em um ambiente familiar e acolhedor. Uma delícia isso aqui. É realmente uma grande família, entendeu? Um ambiente muito harmônico, muita união entre os moradores. Para mim, tudo é bom. Eu adoro esse lugar aqui. Passeio, ando sozinha. É maravilhoso. Eu gosto daqui. Mais informações e entrevistas sobre o conjunto IAPI e todos os bairros da primeira sub-região da Regional Noroeste, você encontra no www.unibh.br.tv.uni. Então, vamos lá.